Hoje eu vou te ensinar como baixar o HBO Max para o seu celular passo a passo de maneira oficial, legalmente, sem colocar em risco seu celular, sua senha, nem nada o aplicativo oficial da HBO, vou te ensinar o passo a passo e no final do vídeo vou te dar uma dica bônus para você utilizar o HBO Max por 7 dias de teste, ok? Então no final vou dar uma dica bônus para você economizar, cascar ela aí e também aproveitar uma parceria com o UOL você também vai ganhar essa promoção, ok? Então fica comigo, mas se inscreva no canal, deixa o like e vem comigo link na descrição, você vai clicar e cair nessa página aqui, ok? Vale para Android e vale também para iOS, ok galera? Tanto faz, que você escolher, você vai fazer o login Chegou aqui, você vai clicar em download o meu já baixei, para não perder tempo no vídeo, já baixei no seu vai estar download, baixar, você vai clicar vai demorar um tiquinho, dependendo da sua internet sugiro que você não use os dados dos seus telefones, senão vai gastar usa Wi-Fi aí, se não tiver opção, vai pelos dados mesmo terminou, você vai clicar em abrir olha lá, o aplicativo já abre, muito tranquilo beleza galera? e aqui você tem uma opção legal que eu vou falar, não vou entrar muito em detalhes mas tem uns episódios aqui que você assiste né, sem precisar gastar olha lá, episódios, está vendo aqui, tem muitos episódios aqui que você consegue assistir, beleza? se você não tiver assinatura olha lá, episódios, não vou falar a palavra aqui que o YouTube é chato, está vendo? mas também pode clicar aqui e fazer login se você já tem conta, você vai clicar aqui e vai clicar entrar na conta beleza? você vai colocar seu e-mail, senha e fazer login outra coisa interessante também se você quiser entrar com algum provedor por exemplo, se tiver assinatura através de outra plataforma você pode clicar aqui, entrar com provedor vários provedores, dá pra você utilizar aqui beleza? o que eu utilizo é esse aqui que está dando uma promoção ó, sete dias experimente, é uma parceria do UOL né, que é um streamer é o UOL Play também né, com HBO Max você consegue utilizar os dois e também ganha esse período de teste eu acho que vale muito a pena segundo a minha opinião vou deixar o link na descrição pra você você vai clicar no experimente sugiro que você leia tudo depois vai clicar em criar conta clicou em criar conta vai preencher todo esse campo aqui e fazer o login pronto, você já pode assistir o HBO Max e ganhar sete dias de teste gratuito ok? me fala nos comentários se você gostou desse vídeo ficou com alguma dúvida quer alguma informação e quais filmes e séries que você quer assistir no HBO Max coloca aí embaixo nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião até a próxima valeu!